O aparelhamento do Estado brasileiro tem muito a ver com Marx. Por quê? Para Marx, o Estado é uma estrutura de dominação. A existência do Estado é uma forma de dominar a classe dominada. Marx enxergava que naquele momento, na segunda metade do século XIX, a burguesia dominava o Estado e se usava do Estado para exercer esse controle da classe trabalhadora, dos proletários. Então, o direito, o direito de propriedade, todos os institutos jurídicos tradicionais eram, na verdade, formas de dominação de uma classe mais pobre. E quando Marx entende isso, ele não propõe, quer dizer, a etapa final é a eliminação do Estado. Quando não haverá mais classes, todos viveremos iguais. Não haverá mais classes, logo não haverá dominação de uma classe sobre a outra. A forma de chegar lá é a ditadura do proletariado. O que Marx propunha? O que os marxistas, qual é o sonho dourado do marxista? Não é que não haja dominação, é inverter a classe dominante e a classe dominada. É pegar o proletariado e quem com ele se identifica. E entregar o aparelho de dominação do Estado para o proletariado. A chamada ditadura do proletariado. Talvez Fidel Castro e seus fuzilamentos fossem um bom exemplo de o que é uma verdadeira ditadura do proletariado. Com isso, o Estado passaria a ser um instrumento de romper a dominação. O Estado deveria ser colocado a serviço do proletariado para romper a dominação da burguesia. E para isso é preciso tomar o Estado por dentro. Tomar o Estado por dentro significa mudar a lógica de funcionamento, por exemplo, do Ministério da Educação. O Ministério da Educação agora deixa de ter a função de servir para Marx a burguesia e passa a ter a função de ser um elemento de revolução. De contribuir para a quebra da dominação da burguesia. A formação do proletário cidadão. Fecha muito com as teorias de educação que são aplicadas no Brasil. Então, todo o aparelho do Estado, do Judiciário, do Legislativo, especialmente do Executivo, que é o que tem o braço forte, todas essas estruturas deveriam ser tomadas de dentro para fora. Para quê? Para inverter o sinal da dominação. Para trocar a classe que domina e a classe que é dominada. Isso nunca foi um projeto de democracia e de igualdade de direitos. Trata-se claramente um projeto de tomar o aparelho dominador. Então, essa teoria de Estado, que é uma teoria que não enxerga o Estado como garante de direitos individuais. A tradição liberal ao Estado cumpre garantir os direitos individuais. E como ele é muito forte, ele é limitado. O Estado de Direito e a Democracia limitam o poder do Estado, para que ele faça só isso. Garanta os direitos individuais. Essa é a teoria tradicional. É a teoria liberal clássica. É diferente da teoria marxista, que vê o Estado como um ente de dominação. De classe. O Estado pertence a uma classe que domina a outra. Por isso, o marxismo que tenta fazer é tomar o Estado por sabê-lo dominador. Para ter a titularidade da dominação. O marxista quer tomar o Estado para dominar. O liberal quer tomar o Estado para proteger os direitos individuais, sabendo-se limitado. O marxista quer tomar o Estado para exercer a dominação. E é por isso que tem todo um esforço da esquerda, no mundo inteiro, para tomar instâncias de governo. Para tomar o aparelho do Estado. E esse Estado, quanto maior, melhor. Porque chegamos a... O Brasil quase, ou já passou do... Espero que não tenha passado. Do point of no return. Do Estado de coisas além do qual é impossível voltar. Quando mais de 50% da população depende, inclusive economicamente, do Estado. Quem votará para reduzir o Estado? Quando o Estado alcança um determinado ponto de grandeza, de tamanho, de custo. Começa a se tornar inviável trazê-lo de volta a um tamanho razoável. E é por isso a força também da esquerda para um Estado cada vez maior. Ainda que isso seja sustentável. E talvez melhor ainda que seja isso sustentável. Porque quando o Estado falhar em entregar aquilo que se deseja dele, mais perto de uma revolução estaremos. Gostou do vídeo? Antes de fechar, se inscreva no canal e participe da missão 1 milhão de inscritos até o final do ano. Caso a gente atinja essa meta, estaremos sorteando 100 assinaturas do Brasil Paralelo e os posters da série do Congresso. E caso tenha gostado do trecho, não deixe de fazer sua assinatura anual. Você terá acesso a essa entrevista completa e a todo o acervo do Brasil Paralelo. Além de expandir a sua consciência e aprender diretamente com os nossos professores, você estará financiando o nosso projeto. Somos uma empresa e vivemos e dependemos da venda de assinaturas. Sem isso, não é possível produzir as séries gratuitas. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer participar do Brasil Paralelo de maneira ativa, adquira sua assinatura, seja membro e tenha acesso ao núcleo de formação com aulas a vivo. Contamos com seu apoio. Obrigada. Contamos com seu apoio.